E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! E hoje mais um Top Editoras Nacionais! E pra quem ainda não conferiu, a gente já fez da conclave da Redbox, da Mandala e da Cronos. E a editora de hoje é a Paper Games. Até pouco tempo atrás era só um Top 3, mas com lançamentos que ela anunciou na semana retrasada, amigo, vai ter um monte de jogo bacana na minha lista. E o meu quinto colocado é o Head 7. Head 7 é um jogo de gestão de mão com set collection. O objetivo é sempre no final da sua rodada você estar ganhando de acordo com as regras das cores das cartas que você está colocando na mesa. Todas as partidas que eu joguei cobram muita atenção e foram bem intensas. É um jogo de regras simples, mas amigo, com potencial absurdo. A única coisa que eu não curto nele é o fato dele ser pra até 4 jogadores. Eu acredito que se ele fosse pra um número maior, seria um party game e um jogo... Um limite entre party game e jogo sério bem interessante. Ele tem um custo bem baixo, custa ali no máximo 60, 70 reais. Vale muito a pena ter na coleção pra ser aquele jogo que você joga com seus amigos, enquanto tá faltando chegar aquele amigo atrasado da jogatina. O meu quarto colocado é o All My Goods. Já teve resenha dele recentemente aqui no canal e foi um jogo que me surpreendeu absurdamente. Pra mim, era mais um card game. Quando eu fui jogar, eu fiquei espantado. Ele segue aquela linha de jogos que usam cartas pra representar todos os componentes do jogo. Recursos, marcador de ponto de vitórias e construções. O esquema de Push Your Look, de você ir abrindo as cartas e apostar no que vem pra conseguir ter os recursos e conseguir construir nas suas edificações, é sensacional. A maneira de você alocar o trabalhador, se ele vai trabalhar full, trabalhar sem atenção, pra você poder ter mais ou menos recursos, também é bem bacana. É um dos melhores custo-benefícios do mercado. Tem que ter na coleção. O meu terceiro colocado é o Que Domino. Quem Domino foi apresentado nesse pacotão de jogos da Paper Games. Eu já joguei ele lá no início do ano, o que me surpreendeu absurdamente. Porque ele tem uma cara bem bobinha, parece jogo de criança. E quando você vai jogar, é bem bacana. O modo como você coloca os tiles pra poder pontuar no final, deixa o jogo bem desafiador. E sem contar que o sistema de compras de peça é bem interessante. Você quer pegar aquela pecinha pra poder pontuar, mas teu amiguinho vai lá em Antes e pega. Isso deixa o jogo bem bacana. Então quando ele entrar em pré-venda, compre. Porque ele vai agradar desde os jogadores mais light até os jogadores mais pesados. Ótima aquisição pra coleção. O meu segundo colocado é o Saboter. Quando o Board Game começou a aparecer no Rio de Janeiro, o Saboter era uma peste. Todo mundo tinha, era moeda de troca. Tem um amigo meu que comprava 20 e vendia que nem água. Pra mim, ele é um dos melhores party games que tem no mercado. E o melhor de tudo, que ele não tem dependência de idioma, nem de ler, é só imagem nas cartas. O fato da Paper Games trazer ele pro Brasil, vai facilitar o acesso pra o grande público. E vira essencial na sua coleção, pra quando você receber vários amigos em casa. As partidas mais divertidas de party games que eu tive, foram jogando Saboter. Você tem que mentir, ninguém sabe quantos sabotadores tem no grupo. Então você pode meter aquele caô de que o caminho tá certo, que o caminho tá errado. Bloquear os caminhos, falar que tem ouro, mas não tem. Cara, é sensacional. Tem que ter na coleção, é diversão garantida. E o meu primeiro colocado é o Eyes of Sky. Eu já fiz resenha dele no canal, vai aparecer aqui em cima. Mas eu vou falar de novo dele. É impressionante como um jogo de tile placement, que é baseado em jogos já existentes, consegue ser tão diferente. Muita gente falava que o Eyes of Sky era o carcassone com moedinha, com sistema de negócios pra você poder comprar. Cara, não é. Isso é querer menosprezar o jogo. O Eyes of Sky, ele pega as mecânicas do carcassone e dá um plus no esquema de você colocar preço, de você gerir a sua mão com a grana pra poder comprar as pecinhas que estão disponíveis na mesa. Ele pega o carcassone e leva pra um nível a mais. Não que o carcassone seja ruim, pelo contrário. É um clássico, é um jogão. O esquema de montar paisagens, ao invés de ficar ligando os caminhos, já deixa bem clara a diferença entre o carcassone e o Eyes of Sky. Então, se você curte o carcassone, tem que experimentar. Eyes of Sky é sensacional. Então, esse foi o Top Editoras Nacionais da Paper Games. Vai ter uma ação promocional da Paper Games no canal, porque ela mandou um monte de jogo pra gente. Então, a regrinha tá valendo aqui também. Chegando a mil views e 150 curtidas, dispara a ação promocional lá na página do Aftermath e no Facebook. Então, compartilha pros seus amigos poderem ver e a gente obter essa meta o mais rápido possível. Os jogos da ação promocional vão estar na descrição desse vídeo. Comenta aí qual é a sua lista de Top 5 da Paper Games. Curte pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Aftermath, um forte abraço e até mais!